Trabalhar com propósito é descobrir que você não está simplesmente trocando o seu tempo por dinheiro. Trabalhar com propósito é se sentir feliz quando você realiza as tarefas e ver que o seu trabalho está alinhado com as suas paixões. Fala, galera! Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Leite Semagá, eu sou publicitária e apaixonada pelo futuro. No vídeo de hoje, a gente vai falar de motivação profissional. Tá difícil sair da cama e começar a trabalhar? Pode ser que esteja faltando propósito na sua relação com o trabalho. E pra gente começar esse vídeo motivado, jogar energia lá em cima, já deixa o like, se inscreve aqui no canal que eu vou ficar muito mais feliz. Buscar propósito no trabalho, trabalhar com paixão, poderia render horas de conversas, tanto que rendeu. A ideia desse vídeo surgiu de uma parceria entre o Futurana e a Caule Ecológicos, que é a empresa da Janine. E a Janine tem uma história bem interessante sobre trabalho e propósito. Ela é ecologista e resolveu abrir um negócio em 2012 de cosmética natural e criou um salão de belezas em Florianópolis e um site pra vender produtos naturais, veganos, ecológicos. A Janine, ela acredita na ecologia, então ela estava muito insatisfeita de ter uma vida pessoal com propósito e não levar esse propósito pro trabalho. Então, ao invés de esperar que criassem uma empresa com o perfil que ela acreditava, ela tomou a iniciativa e abriu a Caule Ecológicos. Então, o trabalho da Janine mudou de perspectiva e ela criou um negócio onde a base é o propósito. Hoje, ela inspira as pessoas a terem mais cuidado com o meio ambiente, a se cuidar de uma forma mais natural. Ela conseguiu realmente conectar o que ela acredita ao que ela trabalha. E a Janine não tá sozinha. A forma de trabalho dela contagiou outras pessoas que vivem e acreditam no mesmo propósito. E isso gerou uma comunidade. Tá gostando do vídeo? Então já se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro de todas as atualizações. Hoje, existem duas formas de trabalhar na Caule, como agente de beleza ou como afiliado. As agentes de beleza são as revendedoras que se tornaram representantes da Caule nas suas comunidades. A Caule tem um catálogo e as revendedoras fazem o pedido e revendem os produtos. É bem simples, como outras marcas de beleza, Mas na Caule, os produtos são veganos, com um propósito. Então existe todo o envolvimento daquelas agentes de beleza com o que está sendo vendido. Porque deixa de ser um produto e passa a ser algo que vai transformar a vida da consumidora. Então as representantes acreditam. As afiliadas são as agentes de beleza que depois de três pedidos passam a ter um link personalizado e ganham uma comissão a partir das pessoas que comprarem naquele link. Quanto mais eu conversei com a Janine, mais eu senti que ela reinventou a sua relação com o trabalho e ela quer distribuir esse sentido, esse propósito com o mundo. Porque trabalhar com propósito é descobrir que você não está simplesmente trocando o seu tempo por dinheiro. Trabalhar com propósito é se sentir feliz quando você realiza as tarefas e ver que o seu trabalho está alinhado com as suas paixões. Você ficou curioso para conhecer esse projeto? Já está querendo se inscrever para trabalhar na CAULE? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site e mais informações para vocês conhecerem a Janine e o negócio. Toda essa conversa com ela foi me relembrar um dos motivos que me fazem acordar todo dia e me sentir motivada para trabalhar. E eu trouxe aqui três dicas para você se sentir mais motivado. A primeira dica é para agora de terceirizar a sua busca por propósito. Não são as outras pessoas ou as várias empresas no mercado que vão te mostrar o que você acredita. Essa busca é individual e está dentro de você. A segunda dica que eu tenho é seja protagonista da sua carreira. Entenda o que você gosta. Abraça. Se propõe. Você precisa ter voz. você precisa saber onde você está seguindo o seu caminho. E a minha terceira dica é se hoje o seu emprego não está conectado ao seu propósito de vida encontre uma atividade paralela que te traga satisfação porque ela pode se tornar a sua atividade principal. O trabalho é uma parte muito importante da nossa vida para a gente gastar tanta energia sem encontrar um propósito. Em tempos de crise muitas vezes parece ainda mais difícil. porque a gente olha para o lado e não se sente à vontade se sente sem opção. Mas mesmo que esteja difícil é mais importante ainda que você descubra o que te move porque quanto mais perto você estiver do que você gosta mais perto você vai estar da comunidade de pessoas apaixonadas pela mesma coisa que você e que vão te ajudar a crescer. Se você gostou desse vídeo se inscreve no canal o Futurano é um canal apaixonado e nasceu para te ajudar a repensar a sua carreira a partir do futuro do trabalho do marketing digital do empreendedorismo e tudo que fortalece a nossa vida profissional e que te faz crescer. Obrigada por assistir até o próximo vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Beijo! Tchau, tchau!